Olá, queridos amigos da Rede Vida. O Perfume da Rosas hoje reflete sobre a felicidade. O filósofo Arthur Schopenhauer afirmava, a nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. De fato, a felicidade é um estado de alma que depende muito da maneira como nós encaramos e vemos as coisas acontecerem ao nosso redor. E para desfrutar dela, é preciso saber usar bem a conta bancária a nosso favor. A sensação de felicidade está associada ao prazer, ao bem-estar e à percepção de sucesso, tendo muito a ver com a satisfação e o quanto as expectativas pessoais estão sendo cumpridas. O filósofo Sêneca dizia que, para encontrarmos a felicidade, primeiro devemos saber para onde queremos ir. Segundo ele, a vida feliz é o resultado de um espírito livre, acima de qualquer paixão, medo, cujo único bem é buscar a dignidade. Algo muito importante que ensina o filósofo Sêneca no seu livro, De Vita Beata, é feliz quem está satisfeito com sua condição. Qualquer que seja ela e que aproveita aquilo que tem, é feliz quem confia a direção de tudo, na vida, a razão. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para com o ser um mundo melhor. Tchau, tchau.